Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O secretário-geral da OTAN, Enstomtenberg, advertiu nesta quinta-feira que a Rússia não deve intensificar o conflito na Ucrânia, com afirmações falsas de que Kiev planeja detonar uma bomba suja em seu território. A Rússia acusou a Ucrânia neste domingo de querer detonar uma bomba radioativa em seu próprio país. Kiev e seus aliados rebateram as alegações russas e temem que Moscou queira preparar uma escalada militar sobre esse pretexto. Após conversar com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, Stomtenberg disse que os aliados da OTAN rebatem esta acusação e que a Rússia não deve utilizar isso como pretexto para uma escalada do conflito na Ucrânia. Segundo o Kremlin, a Ucrânia já estaria na fase final de fabricação desta bomba convencional, envolta em material radioativo que é espalhado durante a explosão. Segundo as informações das quais dispomos, duas organizações ucranianas têm instruções específicas para criar a chamada bomba suja, reiterou em seu comunicado o tenente-general Igor Kirilov. Contudo, um funcionário do alto escalão militar americano garantiu que Washington não tinha indícios de que a Rússia havia decidido usar armas nucleares, químicas ou biológicas na Ucrânia. Em uma conversa telefônica com seu homólogo americano, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, Valery Girashimov, reiterou hoje as acusações sobre a suposta bomba suja. O ministro da Defesa Russo, Sergei Shoigu, conversou no domingo com titulares de defesa de diversos países da OTAN, para manifestar sua preocupação de que a Ucrânia planejava utilizar uma bomba suja. Em seguida, os Estados Unidos, Reino Unido e França emitiram uma declaração conjunta rebatendo a versão, chamando de falsas afirmações da Rússia. O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, insistiu que as acusações eram absurdas e perigosas. Por sua vez, o presidente Wladimir Zelensky pediu a seus aliados ocidentais que respondessem de maneira mais dura possível. Kuleba disse ontem que Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, aceitou um convite para mandar especialistas às instalações ucranianas, onde a Rússia afirma que está sendo desenvolvida uma bomba suja, e disse o seguinte. Ao contrário da Rússia, a Ucrânia sempre foi e continua sendo transparente. Não temos nada a esconder, insistiu Kuleba. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar. E vida longa ao Giro Militar. E vida longa ao Giro Militar.